E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de last day, galera Vamos em busca desse disquete, nós vamos tentar limpar o máximo possível aqui o bunker Pra poder buscar esse disquete que tá carne de pescoço, tá galera? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descer aqui Mas antes eu gostaria de contar com o like de vocês e com a inscrição, tá? E dar passagem no canal novo aí, você que tá fechadão com o Tubarão, o link tá na descrição, valeu? Então vamos lá galera, tô levando esse disquete aqui, cara, metralhadora aqui Tô levando a 12, eu não sei, cara, naqueles verdinhos lá, eu pego a katana, né galera? Vamos comer uma parada aqui, vamos beber uma água logo aqui, galera Que a gente já fica logo topzera aqui E vamos lá galera, vamos com tudo aqui que a gente não pode perder tempo Cara, tá complicado aqui a gente completar nossa parada ali Vamos ver só ali o que tá faltando pra gente, galera Vamos ver lá, vocês vão ver Vocês vão ficar doidos aí, galera Falta muita coisa, cara, nós já jogamos coisa pra caraca ali Não acaba, rapaz, olha isso Olha isso, galera, olha isso Rapaz, eu só tenho essas armas aqui, galera Eu não tenho... Eu não tenho... Cara, eu vim com a máscara aqui, galera, pra poder pegar lá naquele gás lá, tá? Eu só tenho essas armas aqui O resto tá em casa, só que eu não pude ir em casa, cara Porque... É... O que eu tenho que falar pra vocês? A horda tá lá, cara, e vai destruir minha caxanga lá E eu não quero que eu destrua lá, né, galera Vamos lá, vamos com tudo aqui, galera Eu baixei um pouquinho o volume aqui Porque o estilo tá com menos solto e o áudio tá ficando mais alto do que minha voz Então é diminuído aí no volume aqui E vamos ver se a gente consegue fazer uma parada maneira agora, galera Vamos ver se a gente consegue fazer uma parada maneira agora aqui, ó, galera, ó Não sei, ó, ó Vou largar aqui, ó Vou largar na automática aqui, galera Será que vai gastar nossa arma toda, cara? Vai gastar nossa arma toda aí, ó Olha isso Show É, mulher Gastamos arma pra caraca aqui, ó Completa aí Eu não quero dar mole aqui, galera Eu não quero dar mole aqui Beleza? Vamos ver aqui a nossa vida aqui, ó Tá bonita a nossa vida Vamos comer uma parada aqui, show Não peguei nada aqui desses putos? Ah, não acredito, cara Na moral Não acredito nisso, cara Perdi arma Usei arma toda aqui nessa parada E não peguei nada desses palhaços, cara Só esse baú aqui Aí, galera É pra ficar chateadão, boladão, nervosão Mas vamos lá, galera Vamos lá Pelo menos pegamos um cadernozinho aqui, né, galera Pegamos um cadernozinho aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, cara Ou a gente vai ter que ir pro segundo piso, cara Vamos ter que ir pro segundo piso ali Aquele outro lado a gente não abre, não Eu sei que tem uma porta ali, cara Que nós não fomos ainda Então nós não fomos ainda Então a gente tem que ir nela Beleza Aqui tem um bombástico aqui, ó, galera Pô, veio os dois, cara Na moral, veio os dois, não Veio todos, né Veio todos Quando não morre nossa desgraça, cara Caraca, agora que ele caiu, cara Agora que ele caiu Vamos dar a volta aqui, galera Opa, opa, opa Aí não Vai bater no papai Ele não bateu, não Bateu agora que eu corri Eu quero trocar arma aqui, cara Não vou usar Vamos correr aqui pra gente não tomar porrada dele, galera Não tomar porrada dele, beleza Vamos usar dois aqui, ó Cara, às vezes ele não troca, galera Às vezes ele não troca aqui Beleza, show Vamos lá Opa, mete o pé Matei todos? Matei todos aqui, ó, galera Vamos lá Vamos coletar essas paradas Desse escandango aqui, beleza Deixa a água aqui Deixa a lata aqui Pega isso aqui Show, show de bola O do gordão ali, ó Ah, não Porque nós deixamos uma parada ali, beleza Não, vamos Tem ali, ó Tem um gordão ali Mas eu dei o Eu deixei ali, cara Vamos entrar aqui, ó Meu corpo tá caído ali, não É, galera Falaram que tem um macetinho aqui Eu vou tentar fazer esse macetinho aqui Vamos ver se é mito ou verdade depois, hein, galera Ô, porra Tuba Esqueceu da parada ali? Vamos lá, vamos lá Agora vai, agora vai Tem aqueles comatei ali, né, galera Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa ali E aqui tem aquele grandão, né, galera Tem um frenético ali também Vamos pegar logo esse daqui, ó Caiu aqui Show Galera, eu acho que ainda não completa, cara Não completa Pega aí, beleza Vamos picar pro segundo andar lá Parece que tem aqui também, né, galera Tem uns paradinhas Opa, tão errado aqui, ó Tem aquele frenéticozão lá, ó Então a gente vai matando o frenético ali De boa ali, ó Ó, vamos abrir esse baú aqui, ó Quem sabe esse armário aqui Tem alguma coisa pra gente, tá, galera Vamos ver aqui Caraca, eu tô insanamente atrás do Pô, pegou essa parada aqui, cara Pegou essa parada aqui Cadê, galera? Cadê? O que a gente vai jogar pra lá, cara? Vamos jogar essa rata pra lá Joga essa parada pra cá Beleza, show Tem outro armário aqui, ó, galera Tem outro armário aqui Tá bonito Aqui dentro é o frenético, né, galera O frenético tem que tá Full de vida aqui Pra poder enfrentar ele Que ele vai dar uma porrada na gente Já viu, aí é sacanagem, né, galera Aí é sacanagem Ó Isso aí, ó Ah, galera É porque a nossa arma também, galera Ó, já começou a correr Opa Corre Corre, ele corre mais do que a gente Ele corre mais do que a gente Toma, cara Ah, moleque Explodido tudo Beleza Show de bola Cadê? Vamos tirar esse pano daqui, galera Vamos tirar esse pano daqui E vamos lá na sala dele lá Que tem uma paradinha pra gente abrir lá Eu acho que tem, né, galera Eu acho que tem uma paradinha pra gente abrir lá Vamos lá Vamos lá Que a gente tá bem aqui de vida Aqui, tomou bem de vida Beleza Ó, tem um armário aqui Quem sabe o armário dele aqui Tá parado aqui, ó Show de bola Beleza, show Vamos abrir aqui Vamos por tudo, galera Vamos que a gente aqui A carne de pescoço Tá, galera Pô Opa Aí sim, galera Aí sim Ganhei essas paradas aqui As outras eu vou deixar Depois a gente pega ali Agora a gente vai pro segundo andar ali, galera Tentar pegar as paradas no segundo andar Juntar, né O máximo que a gente puder A gente juntar E a gente junta, né Vamos lá Vamos lá Segundo andar aqui A gente tem que tomar muito cuidado Aqui no segundo andar, cara Pô, caraca Tá complicado, galera Tá complicado Tubarão resfriadão aqui Vocês não fazem ideia, cara Mas vamos que vamos aqui Que a gente tem que tentar O seu objetivo aqui Que é conseguir o disquete Enquanto não conseguir o disquete Galera, não vou sossegar, tá Na moral Não vou sossegar Porque aqui Vocês sabem que aqui A gente é carne de pescoço mesmo E vamos lá Vamos com tudo Cara O zumbi não morre, malandro Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Se a gente Se a gente Vai usar a katana Vamos ter que usar a metraca Aqui nele, galera A metraca neles aqui Beleza, show A 12 É uma metraca aqui neles, cara Aqui tem Beleza, beleza Mete o pé aqui, ó Isso aí, ó, galera E... Dá a voltinha aqui, ó Eles vêm, galera Eles vêm aqui, ó, galera Estão indo bem, galera Estão indo bem aqui, ó E ela cercou a gente Vai acabar a nossa arma, hein Acabou a nossa arma, galera E agora? Iiii Fechou a gente aqui Come aí Vamos meter o pé aqui, ó Vamos meter o pé aqui, ó Vamos pegar logo essa 12 aqui, ó Boa Pô, fácil de matar eles, galera Tá fácil de matar eles Show, caiu, galera Caiu aqui Vamos ver o que eles têm pra gente aqui, ó Medalinha Pô, pouca coisa, cara Tá complicado que vem pouca coisa, cara Beleza, tá maneiro Vamos lá Medalinha de novo Rapaz Tem que invadir aqui a parada Iiii, galera Como é que eu vou invadir aqui? Aí complicou Como é que eu vou passar pela torreta? Sem Uma arma sinistra aqui, cara Não vai dar Não sei se a 12 dá pra passar ali Será que a 12 dá pra passar? Uma abaixadinha aqui, ó Uma abaixadinha aqui, ó Acho que a 12 não dá, galera Ó Ela atira na gente, galera Ela atira na gente Vou ter que buscar uma arma aqui distante aqui, galera Pra poder pegar aquela torreta lá, cara Não tem jeito Deixa eu ver aqui, cara O que a gente consegue aqui fazer aqui com aquela torreta Pistola também não tem distância, galera Vou ter que ir lá em cima buscar uma parada lá Vamos ver se a gente consegue uma paradinha lá em cima lá pra matar aquela torreta lá Quem sabe, né, galera Quem sabe Pô, galera Tá muito difícil aqui O tubarão tá dando muito mole aqui, cara Os últimos gameplays de tubarão, porra Foi mal Foi mal Mas a gente vai melhorar, cara A gente vai melhorar Vamos lá, vamos lá com tudo aí, ó Sobe aí, garoto Sobe aí E vamos jogar a parada lá em cima Vamos jogar a parada logo lá naquele Primeiro andar A gente já tá ali A gente joga logo a parada no No Como é que se diz? Lá no especialista lá, né, galera Vamos lá jogar ele lá E a gente vê qual vai ser A gente vê qual vai ser Pô, se eu tivesse ali, ó, galera Opa Beleza, show de bola Aqui, galera O ideal aqui Então parece que é a metralhadora, tá, galera Parece que é a metralhadora Eu vou ter que em cada buscar, cara Vou ter que em cada buscar Vou ter que dar um corte no vídeo Pra poder em cada buscar Mas vamos lá Vamos com tudo que Nada tá perdido, galera Nada tá perdido aqui Beleza, vamos ver De repente tem uma paradinha aqui Pra gente aqui, ó Aqui não tem nada Aqui também Essa daqui atira de longe Acho que essa daqui atira de longe, hein, galera Vamos fazer um teste Vamos lá embaixo fazer um teste Que eu acho que aqui não tem mais nada, galera Não tem nada que atira de longe, ó Tem essa cá aqui fedendo a peixe A gente pode botar no lugar dessa água aqui Que a gente pega e bebe Beleza Ó Tem mais AK aqui fedendo a peixe aqui, galera Vamos tentar aqui, ó No lugar da Glock Isso aqui Tem outra AK aqui Cadê? Vou botar no lugar da tinta Beleza, ó Aí a gente consegue passar da torreta, galera Aí a gente consegue passar da torreta Mas antes, galera Vai ter que invadir o bagulho do gás lá, cara Esqueci Invadir o bagulho do gás Vamos lá, vamos botar aqui, ó Vamos invadir o bagulho do gás lá Esqueci desse detalhe, cara Lá tem mais item pra gente, cara Vamos colocar aqui logo essa parada aqui E depois a gente invade lá, tá? Vamos lá Vamos com tudo que a gente aqui é insanidade Moleque, a gente não desiste nunca Fica complicado, mas a gente não desiste, tá, galera? Vamos no terceiro andar Ver se tem alguma coisa do bagulho do gás lá A gente tá com bastante vida ali, ó A gente pega, come E depois invade o bagulho do gás Vamos ver, né? Vai que a gente consegue pegar alguma coisa ali A gente já traz aqui no supervisor aqui E a gente vê o que a gente vai precisando Porque quando eu completar os disquetes ali, galera Não vou invadir mais não, cara Tá carne de pescoço ali Acho que não vale a pena sair Sem invasores não, cara Acho que não vale nem a pena matar o... O candango lá, tá, galera? Cara, que porra é essa que eu fiz, cara? O que que eu vim fazer pra cá, cara? O que que eu vim fazer pra cá? Come aí, ó Come aí, show Come mais um aí pra ficar top E vamos lá, vamos lá Parada do gás É, a parada do gás é logo aqui também Ó, mete o pé aqui, porra Tá doido? Porra, já viu o seu jeito que o tubarão tá cagado de urugu Ele ativa aquela parada ali, galera? Já pensou? Ó, a parada do gás aqui Eu acho que eu tô muito longe Eu acho que eu teria que ir pelo outro lado, galera Será? Pelo outro lado, acho que é melhor É mais fácil a gente chegar lá, tá, galera? Pô, tô resfriadão, galera Vocês não fazem ideia quanto eu tô resfriado aqui, cara Impressionante isso Beleza, vamos dar a volta aqui, galera Por aqui não dá, tem que ser por aqui Não tem jeito Vou ter que fazer essa volta todinha aí Pra gente conseguir pegar os itens lá Entendeu? E vamos lá, vamos lá Ih, rapaz Aí sim, garoto Aí sim, beleza Cadê? Aqui Passei É onde, cara? A parada do gás, cara? Tô meio perdido aqui Não era pra cá Vamos ver, vamos ver Vamos passando aqui, vamos passando aqui Pô, o tubarão deu mole aqui no labirinto aqui, galera Aqui não é, beleza? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos por aqui Show de bola Aquela entrada lá, galera Aquela entradinha A raça de aqui, pô É aqui, ó É pelos candangos ali Eu dei a volta todinha Porra, tubarão Meu Deus do céu, tubarão Tá noob, zaço Vamos lá, vamos lá Tiraram três vidas da gente Mas pra gente entrar ali A gente vai comer essa parada aqui, tá, galera? Vamos comer essa parada aqui Beleza, show Olha isso, vamos ativar aqui Vamos ativar aqui, ó Show Cadê a máscara, galera? Cadê a máscara? Vamos botar a máscara aqui Vamos comer uma parada aqui Tô com muito itens aqui, cara Vamos botar os itens aqui nesse caixote aqui Porque senão depois a gente chega lá e não consegue pegar, tá, galera? Joga pra cá, joga pra cá, beleza Lá que tem item pra caramba Joga tudo pra cá Joga tudo pra cá Comorrer lá, galera Vai comorrer lá naquela parada lá Pode não, tuba Pode não Vamos lá Tem que ir equipado Não tem jeito, né, galera? Tem que ir equipado aqui Vamos lá Sai metendo pé Aperta aí Show Abre aí, rapidão, galera Rapidão Ih, moleque Vai ser top, hein, galera Vai ser top aqui Tá complicado Demora demais Pega tudo aqui, ó Show Abre outro Ih, galera Brilonje pra caraca, rapaz Dá uma bugada aqui, viu? Jogou meu boneco pra lá, galera Vamos rápido Vamos rápido Que eu tenho a energia aqui Pega tudo aqui, galera Opa, show Ih, meti o pé, galera Caraca, o capacete vermelho ali, galera O capacete vermelho Show de bola Aí sim, moleque Conseguimos pegar de parada tudo aqui Vamos pegar tudo aqui, galera Vamos deixar o quê aqui, cara? Vamos deixar o quê pra trás aqui? Vamos ver aqui, ó Vamos deixar essa pilha pra trás Isso aqui a gente pega Equipar Vou deixar essa máscara aqui, tá, galera? Vou deixar essa dose aqui também Beleza E vamos lá Vamos O segundo andar aqui, galera Vamos jogar a parada aqui lá Pra gente ver como é que tá, cara Pra gente ver como é que tá Sem enrolação aqui Beleza É no primeiro No primeiro andar Rapaz, nós estamos buscando os itens ali Mas não vem, galera Não vem Vamos com tudo aqui, galera Vamos com tudo aqui Que complicou, hein, cara? Complicou O disquete não vem, cara O disquete não vem Beleza Isso aí, galera Isso aí Opa Joga pra cá Essa parada aqui Beleza Tá bonito Joga o caderno Joga essa parada aqui Galera O vídeo vai ficar muito longo Depois É a última invadida ali E nós vamos conseguir pegar Essa parada aqui Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu? Tamo junto Abração Fui